Se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque você está com dívidas. Está com o nome sujo ou limpa nesse mês e no próximo suje de novo? Está com o cartão de crédito daquele jeito, parecendo uma bola de neve? Então, com toda certeza, esse vídeo é para você. E hoje eu vou te ensinar alguns passos simples e bem práticos de como limpar o seu nome e organizar as suas contas para nunca mais ter o seu nome sujo de novo. Fala, pessoal! Meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e hoje eu vou te mostrar que é possível, sim, sair das dívidas e de forma muito simples. Vamos lá! Anote seus gastos e organize as suas dívidas no papel. Primeiro de tudo, você precisa saber como está a sua vida financeira nesse exato momento. Mapeie tudo, separe seus boletos, carnês ou qualquer tipo de conta. Faça um levantamento dos seus gastos fixos, das dívidas e se existe previsão futura para novos gastos. Agora, é organizar de uma maneira fácil para visualizar cada conta. Mas como? Simples, anotando num papel. Faça uma lista simples mesmo, com cada nome e valor em uma linha, uma espécie de planilha. De um lado, some o total dos seus gastos e do outro, inclua o quanto de recebíveis você tem por mês. Ou seja, seu salário, trabalhos informais, como freelancers, aposentadoria e outros e veja o quanto sobra ou falta no orçamento mensal. Corte gastos sem necessidade. Aquele cafezinho diário na lanchonete da esquina, promoções que parecem um bom negócio, mas só acumulam coisas na sua casa e dobram as dívidas, podem ser cortados do orçamento e aliviar nesse momento de reeducação financeira. Também é possível repensar em pequenas economias, como optar por alimentos mais baratos no supermercado, não deixar todas as luzes de casa acesa, passar menos tempo no banheiro e outras atitudes diárias que podem resultar em diminuição das contas no final do mês. E claro, deixe a família avisada sobre essas mudanças. Elimine as dívidas com juros altos. Você tem uma dívida mais recente que tem juros mais altos do que as antigas? Então negocie primeiro essa para não virar uma bola de neve. Os juros são os vilões na hora de reorganizar a vida financeira e muitas vezes, em poucos dias, ficam fora do controle. Faça esse levantamento e organize uma espécie de passo a passo com relação de quais pendências devem ser eliminadas por ordem e assim é mais fácil quitar dívidas que podem dar mais dores de cabeça no futuro. Antes de quitar a dívida, olhe o seu extrato. Não adianta você se empolgar com todas essas dicas e achar que vai quitar tudo de uma vez. Aí você assume um compromisso que você não pode pagar, uma parcela que não cabe no seu bolso e no mês seguinte você se prejudica de novo. Então olhe o seu extrato, aquele do banco mesmo, para ver se você tem uma sobra mensal para conseguir pagar aquela parcela que você fez. Isso se você não tiver quitado a dívida à vista. Não se desespere. Negocie com quem você deve. Isso mesmo, não se assuste com o valor da dívida que você vai ver lá naqueles papéis, os que chegam na sua casa todos os dias. A dívida que eles falam para você pagar não é a dívida que você vai pagar por meio de negociação. Não é porque você está vendo lá no papel que você está devendo 100 mil que você vai ter que pagar 100 mil. Aquela dívida de 100 mil pode baixar e virar uma dívida de 5 mil. Mas como? Continua no vídeo que você vai saber. Procure instituições que você tem débito, como bancos e lojas, faça uma proposta de negociação e exponha a sua situação atual. Veja se as condições oferecidas cabem no seu orçamento e dê andamento na regularização das dívidas. Não se empolgue demais. Se você parcelou aquela dívida que você tinha para poder limpar o seu nome, porque isso também acontece, né? A pessoa não precisa quitar a dívida à vista. Ela pode parcelar essa dívida em parcelas que cabem no seu bolso para poder, pelo menos, limpar o seu nome. O que a gente não pode esquecer é que, a partir daí, você vai ter uma dívida que vai ter uma parcela todos os meses e esse vai ser o preço de ter o seu nome limpo. E se você não consegue fazer isso, se não cabe no seu orçamento, dê seus pulos para ganhar mais dinheiro e criar uma reserva de emergência. Peraí, falaram aqui em reserva de emergência? Sim, tem uma reserva de emergência. Por que é tão importante ter uma reserva de emergência? Porque é a reserva de emergência que vai te impedir de se endividar de novo. Se você tiver todos os meses do seu orçamento só o justo que você ganha e gasta, só para pagar a dívida e não sobra nada, na hora que dá um perrengue, você vai ter que fazer uma dívida nova e não vai ter dinheiro para pagar e aí vai se lascar e entrar nas dívidas de novo. Reorganize o seu orçamento com frequência. De tempos em tempos faça uma lista e veja como estão os seus gastos, se aumentaram ou diminuíram, se tem algo que precise de atenção, como um mês que tem exigido muito mais do seu orçamento e tenha deixado você no negativo. E assim é possível se organizar para no mês seguinte deixar as contas em dia novamente. Se lembre também que não é porque você pagou a dívida que você nunca mais vai se endividar de novo, porque a gente sabe que você tem competência para isso, a gente sabe que você tem talento. E por último e não menos importante, eu quero deixar uma dica aqui muito importante, que é o feirão limpa-nome do Serasa, que acontece todo ano. Ele basicamente reúne as empresas que precisam cobrar e as pessoas que precisam pagar e você nem precisa ficar cara a cara com ninguém não, é tudo online. Então se você tem dívidas é possível sim pagar. E o melhor, você pode até parcelar novamente com juros mais baixos, ou seja, é possível refinanciar a sua própria dívida. De maneira simples e direta, o que você precisa fazer é colocar o seu CPF lá e vão aparecer a lista de empresas que você tem algum tipo de restrição. Vai aparecer também opções de negociação e basta que você escolha aquela que se adequada melhor ao seu momento. E é só gerar um boleto e pagar. Inclusive teve gente nesses feirões que conseguiram uma redução de 95% no valor dessas dívidas, o que significa que se você devia aí 10 mil reais, você só pagou 500 reais. Lembrando que se você também é daquelas pessoas que não tem muita intimidade com a internet, você também pode fazer presencialmente. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais!